Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre mais um livro da autora Mary Higgins Clark. Na verdade esse livro foi escrito a quatro mãos por mãe e filha, a Mary Higgins Clark e sua filha Carol Higgins Clark. Aqui cada uma das autoras criou uma personagem principal aqui nessa história, uma detetive. A Carol Higgins Clark criou a Regan Rayleigh, que é uma jovem detetive particular da Califórnia. E a mãe, a Mary Higgins Clark, criou a Alvara Meehan, uma mulher muito curiosa, ela tem como hobby investigar casos, assim, ela é uma detetive, mas por hobby, ela não tem formação. É fascinada por histórias policiais, por livros policiais e a mãe da Regan é uma autora de livros policiais muito famosa, muito conhecida. A história aqui vai ter início três dias antes do Natal, quando essas duas mulheres se conhecem na sala de espera de um consultório dentário. A Regan está muito preocupada com o seu pai, que simplesmente desapareceu sem dar notícias e o último horário que ele tinha era ali no consultório odontológico. Elas acabam descobrindo que o pai da Regan acaba de ser sequestrado. Então a Alvara oferece a sua ajuda, as duas começam a correr contra o tempo. Elas já receberam um pedido de resgate de um milhão de dólares para ser entregue no dia seguinte. Só que elas acabam descobrindo também que esses sequestradores são muito amadores, o que pode tornar tudo muito mais perigoso nesse caso. A polícia vai entrar nesse caso também, mas de uma forma bem discreta, porque os sequestradores pediram que não metessem a polícia no meio dessa história. E elas ficaram todas muito aflitas com essa situação. Preciso começar comentando que é um livro totalmente diferente dos outros livros da Mary Regan's Clark, que eu já tinha lido. Na verdade, não tem nada a ver, nem parece, em nenhum momento se parece com alguma história que ela tenha escrito. É um livro que não envolve muito mistério, porque já no início nós já sabemos quem são os sequestradores, quem são esses dois homens que fizeram o sequestro do pai da Regan e da sua funcionária na funerária. Ele é proprietário de uma rede de funerários, um homem muito querido e adorado por todos os seus conhecidos. Nós vamos acompanhar também a aflição dos sequestrados lá dentro do cativeiro. Eles foram colocados em um cativeiro muito diferente, digamos assim, um lugar extremamente perigoso também. Então, eles precisam correr contra o tempo para que tudo saia como combinado, para que eles possam ser libertados, né? Essa seria a intenção inicial. Só que esses dois sequestradores são muito atrapalhados, são muito atrapalhões. Uma coisa que me incomodou já de início, porque eu não gosto, eu não gosto dessa combinação de história policial com personagens atrapalhados, principalmente os bandidos ali, os vilões da história. Me lembra muito filme de final de ano, tipo, Esqueceram de Mim ou Ninguém Segura Esse Bebê, sabe? Tem essa impressão comigo, então isso me desagradou. Outra coisa que me desagradou também foi a falta de profundidade dos personagens. A gente sabia superficialmente sobre cada um deles um pouquinho. Eu gostei muito das personagens femininas aqui, das duas detetives, da Nora, que é a mãe da Regan, que é a autora policial, mas desses vilões eu não gostei nem um pouco, assim, foi bem... fiquei bem irritada com eles, na verdade. É um livro curtinho, a história não é ruim de jeito nenhum, ele só não tem a intensidade e aquela adrenalina que temos nas outras histórias da Mary Higgins Clark. Foi envolvente pra mim, eu li super rápido. Em poucas vezes que eu peguei, eu li esse livro, mas ele me deixou um pouquinho a desejar, sim. Eu fiquei sentindo falta de mais adrenalina, de mistério, de suspense, que na minha opinião não teve aqui. Ele... eu imaginei ele como um roteiro de filme de Sessão da Tarde e na verdade existe um filme, eu nem sabia. O filme está disponível no catálogo da Amazon Prime, só que eu não assisti e também ouvi dizer que não vale a pena, então não vou seguir essa dica, né? Mas eu acredito que um jovem que esteja se aventurando pelos livros de suspense vai gostar bastante dessa história, porque ela tem essa diversão, ela não me agradou, mas pode agradar outro tipo de leitor tranquilamente. É... a investigação das mulheres eu achei excelente. A forma como foi escolhido o local do sequestro, o local da entrega do resgate, achei incrível também, achei excelente essa parte, eu gostei muito. É um livro que tem seus altos e baixos, mas não é um livro ruim. Se você não comparar com os outros livros da autora, vai ser bem ok esse livro. Eu daria umas três estrelas de cinco. Então acho que é isso, infelizmente eu não gostei tanto quanto eu esperava por ser Mary Higgins Clark, eu já fiquei eufórica, fui com expectativas lá em cima, mas que infelizmente não foram superadas. Mas eu quero saber, você já conhece esse livro, já conhecia, já leu? Me conta se você gostou, se ficou curioso, se já leu outros livros da Mary Higgins Clark, se não leu, vale muito a pena ler. Na rua em que você mora, que é incrível, um dos melhores livros que eu li da autora, que eu já li esse ano também. Se você gosta de uma história que tem investigações policiais, mas sem violência, sem nenhuma cena inadequada, você provavelmente vai gostar muito dessa história. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você por acaso ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve para não perder mais nenhuma atualização. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!